Sabe qual é a raiva de muita gente? É que as pessoas tramam contra você, mas você não cai. As pessoas te perseguem e você dá a volta por cima. As pessoas manipulam outras pessoas para te prejudicar e nada acontece, porque aquele que te protege não dorme. Deus te mantém firme na caminhada. Elas se perguntam como você consegue, como você ainda está de pé. Mas elas não sabem da força que vem de dentro, da fé que te guia. Quando Deus está ao seu lado, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Seu coração se fortalece a cada obstáculo superado, a cada dificuldade vencida. Então, continue assim. Não se deixe abater pelas críticas, pelas tentativas de te derrubar. Levante a cabeça e siga em frente, porque você não está sozinho. Deus está contigo em cada passo, em cada desafio. E é por isso que você sempre triunfa. Se você concorda, comente. Eu tenho fé em Deus e nos siga para mais conselhos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.